Faz tempo que ninguém canta uma canção falando fácil, claro fácil, claramente Das coisas que acontecem todo dia em nosso tempo e lugar Você fica perdendo o sono, pretendendo ser o dono das palavras Ser a voz do que é novo, e a vida sempre jovem acontecendo de surpresa Caindo como pedra sobre o fogo, e a tarde quando volto do trabalho Mestre Joaquim pergunta assim pra mim Como vão as coisas? Como vão as coisas? Como vão as coisas, menino? E eu respondo assim Minha namorada voltou para o norte, ficou quase louca e arranjou um emprego muito bom Meu melhor amigo foi atropelado, voltando pra casa Caso comum de trânsito, caso comum de trânsito, caso comum de trânsito Pela geografia aprendi que era lindo lugar, onde jovem como eu Pode amar e ser feliz, arruma em passagem, havia um navio Não, não havia linha pra aquele país Não, não havia linha, não havia linha pra aquele país Deite ao meu lado, dê-me seu beijo Toda noite o meu corpo será teu Eles vem buscar na manhã aberta A prova mais certa que não amanheceu Não, não amanheceu Não, não amanheceu Ainda Não amanheceu Não amanheceu Não amanheceu Ainda Não amanheceu Não amanheceu Não amanheceu Não amanheceu